Desde a zero hora de domingo, os usuários do transporte público de Florianópolis estão pagando até 15 centavos a menos na passagem de ônibus. Hoje foi o primeiro dia útil da nova tarifa. Os valores atuais são R$ 2,58 para o pagamento no cartão e R$ 2,75 para o pagamento em dinheiro. Parece pouco, mas os centavos economizados por dia podem significar quase R$ 10 no fim do mês. Ajuda a família no mês, no final do mês ajuda. Prefeitura e empresas acreditam que o valor mais baixo da passagem vai fazer com que mais pessoas utilizem o transporte público. Dessa forma, e com o aumento do subsídio repassado pela administração, todo o possível impacto econômico negativo será compensado. Verdade, as empresas obedecem a determinação da prefeitura. O prefeito tomou a decisão de reduzir a tarifa, o que para nós é importante, porque com isso a gente até imagina que mais passageiros virão ao sistema, para a utilização. Hoje foi também o primeiro dia de cadastramento para a tarifa social e gratuidade para estudantes no transporte coletivo de Florianópolis. Cerca de 60 mil pessoas com renda familiar de até 3 salários mínimos e cadastradas no programa Bolsa Família, tem direito ao benefício. Eu estou bem feliz mesmo, porque para mim foi uma ajuda bem grande. É pouco, mas ajuda bastante. O programa Tarifa Social passa a valer efetivamente em agosto. A prefeitura promete ampliar o benefício para todas as linhas de ônibus de Florianópolis, com valor de R$ 1,66. Já os estudantes inscritos no cadastro municipal de assistência social terão passe livre no deslocamento casa-escola-casa. É algo inédito. Estudante em Florianópolis não vai pagar mais transporte público. Estudante que é cadastrado no Bolsa Família é uma política pública para que ele possa ter acesso à educação sem ter que pagar, sem ter que desembolsar o valor do transporte público. Quanto a possíveis novas paralisações, o Sindicato dos Trabalhadores deve se reunir hoje à tarde com representantes do Tribunal Regional do Trabalho na tentativa de um acordo.